Ninho Verde Gleba 2, esse pessoal todo aqui olha, trabalhando, atendendo o telefone o dia inteiro, por quê? Porque o pessoal não tá perdendo tempo, o ano tá só começando e você que não tem ainda um lugar pra passar fim de semana, feriado, pegar as crianças, deixar à vontade, sem ter preocupação, né Ari? É verdade. Você tem que ficar desesperado, indo pro Parque do Ibirapuera, chega lá tá lotado de gente também. Então quem mora em São Paulo tem que aproveitar essa chance. Não pode perder, né? O ano que se passou, você não deu uma qualidade de vida melhor pra sua família e tá agora, começando e você aproveita essa grande oportunidade. O Ninho Verde, gente, tá entre Tatuí e Botucatu. Um condomínio fechado, com segurança, por isso que eu disse que pode deixar as crianças à vontade mesmo, brincando. Tem açude, tem toda a infraestrutura que a gente vai te dizer agora, olha. Três portarias, lá dentro Honda, né, pra ficar com segurança também, brincar à vontade as crianças. Piscina adulta infantil, com churrasqueira inclusive. Isso, a churrasqueira tá ao redor do nosso açude, o açude que você faz na sua pescaria. E nos quatro clubes internos, você tem piscina adulta infantil, pregaude, salão de jogos, restaurante, lanchonete. Campo de futebol. Campo de futebol, quadro de tênis, você não joga um tênis, né? Olha, é bom demais, né? E tem terrenos lá pra você, olha, terrenos a partir de 420 metros quadrados. Vamos falar a forma de pagamento já? Olha, a forma de pagamento é fantástica. Por R$ 170,00 de entrada e mensais a partir de R$ 60,00 você adquire o seu terreno. Então, repete, pra ter um lugar aqui perto de São Paulo, você possa ir por uma rodovia também, que é um passeio, viu? Porque a rodovia é um tapete, é um cancelo branco. É uma rodovia segura, uma das melhores do estado, né? É um passeio super gostoso, chega lá, tem a sua casa, né? Com toda a infraestrutura, lazer, pra passar fins de semana maravilhosos. Então, ó, e ainda tem mais, oferece o projeto e a planta da casa, vocês não vão cobrar nada por isso? Não, nada, nada, nada. Oferecemos gratuitamente a planta e o projeto da sua casa, na hora de edificar, é claro. Então, é só sonhar com a casa e o terreno tá aí facilitado, a partir de R$ 170,00 de entrada. E mensais a partir de R$ 60,00. Você tem terrenos lá nesse valor, então? Isso, nesse valor. Pra pagar, assim? Barato, né? Aproveitar, né, gente? O ano tá só começando, não tem mais desculpa, não, hein? De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, no sábado e no domingo até às 14h, tem o escritório aqui também, na Rua Braulio Gomes, número 36, 16º andar. Aí tira todas as dúvidas também, vindo até aqui. Todas as dúvidas. Ou então, ó, pra tirar as dúvidas também, liga e solicita uma fita dessa, eles vão mandar aí pra sua casa sem custo nenhum. Gratualmente, custa 0-255-5010. Gleba 2, não tem desculpa, hein?